Agora acompanhem comigo imagens impressionantes de um acidente com um ônibus em Teoflotone. O sistema de freios do veículo falhou e ele desceu a rua desgovernado. A sorte é que o comércio estava fechado. Nas imagens de câmera de segurança, o ônibus desce a rua Freio Serafim. Desgovernado bate no asfalto e ganha velocidade. Na Praça Tiradentes, o motorista fez curva à direita. O motorista bateu na parede da loja, atravessou e atingiu um veículo do outro lado da pista. O motorista saltou do ônibus e correu para a calçada oposta. Dono do carro atingido pelo ônibus, Lula diz ter escapado do acidente por questão de minutos. Saí, bati a porta e aí um minuto depois ele já bati do lado do carro. Já tinha batido uma loja aqui, tirado uma placa da loja Tones Lange. Já foi para cima do carro que estava estacionado aqui, a subida direita de Getúlio Vargas. Aí pegou de cheio o carro, atingiu mais duas lojas. Meu carro está imprensado, como vocês estão vendo aí. E perca total. A polícia militar isolou a avenida Getúlio Vargas para registro da ocorrência. No ônibus viajavam 19 pessoas. O policial diz que ninguém teve ferimentos graves. O motorista fez seus trabalhos para verificar se havia feridos no local. Graças a Deus não houve feridos. Apenas o motorista com leve ferimento, constatamos agora leve ferimento na cabeça. Mas nada grave. O motorista declarou para a gente que pretendia estacionar um hotel Lancaster. Quando ele pegou aquela descida ali, houve uma falha no freio. E aí ele desceu com velocidade considerável. E viu como recurso virar aqui na Getúlio Vargas. Após descer a rua Freio Gonzaga, desgovernado, e chegar no cruzamento da avenida Getúlio Vargas, o motorista tomou uma decisão. Se ele fosse em frente, iria passar na praça de alimentação com o trenzinho da alegria. Muitas crianças, muitas pessoas. Ele conseguiu virar o ônibus à direita. Bateu na parede de um estabelecimento e atravessou a pista onde atingiu um outro veículo estacionado do lado direito. Pedaços de placas e revestimentos de paredes, de lojas, ficaram jogados na calçada e no asfalto. Músicos e produtores da banda acompanharam o registro do acidente. O motorista do ônibus não quis gravar entrevista. Após ser medicada na unidade de pronto atendimento UPA, a cantora Dias Evaristo contou o susto da equipe dentro do veículo. O ônibus está dando muita volta. Aí minha filha colocou no GPS. Quando chegou ali em frente à igreja, tinha aquela descida, né? E foi assim, tudo muito rápido. Aí o motorista desceu. Eu só comecei a gritar que perdeu o freio, que eu vi na hora que ele bateu o peito de aço na descida. Foi assim, perdeu o freio, comecei a gritar desesperada. Eu estava sentada na primeira poltrona da frente, que eu gosto de quando eu entro na cidade, eu gosto de ver a cidade, né? Então, assim, foi desesperador. E eu só sei, assim, que eu tenho que hoje agradecer a Deus pela minha vida e o motorista, porque ele foi um herói de ter virado o ônibus naquela rua ali, para não ter ido lá onde as crianças estavam. Segundo disse, o veículo transporta a equipe há mais de um ano. Nunca havia se envolvido em acidente. Tem um ano e meio que está com a gente, com o mesmo motorista. Ele já tem bastante tempo. E assim, são pessoas responsáveis, muito bacana, de correria. É fatalidade mesmo o que aconteceu. No dia de Natal, o motociclista desceu desgovernado à mesma rua Freire Serafim. Ao bater contra um carro, a moto parou dentro de uma loja. O motorista teve ferimentos graves. Ele está internado em um hospital em Teoflotone. A passageira também. Ambos sem risco de morte.